Dando continuidade na nossa série especial, Riqueza Rural de Itatiba, nós viemos visitar um apiário aqui no Pico Alto da nossa cidade. Eu sou lá da Thalita, da Alessandro, e neste momento nós vamos entrar no apiário onde fica as abelhas. Nós já estamos devidamente protegidos, usando as vestes de segurança. Daqui a pouco eu coloco aqui também... É um capacete, Alessandro? É, um capacete. Capacete da segurança. Da segurança. Equipamento de IPI. Equipamento de IPI. Nosso cinegrafista também está com o equipamento. Então, confira aí essa entrevista especial da Riqueza Rural aqui da nossa cidade. Pessoal, nós acabamos de chegar aqui onde ficam as colmeias, no apiário, né, Alessandro? Sim. E elas ficam dentro dessas casinhas, é isso? Correto. Dentro do caixaninho, né? Depois tem a parte da tela excluidora, para a rainha não subir. E as melgueiras, onde faz a divisão do ninho e do mel. Com essa substância, é o própolis. Essa cola aqui que a gente usa. Ah, esse é o própolis. E ela usa para calafetar, para proteger toda a colmeia. Pessoal, depois que a gente entrou lá, eu entrei com um celular cinegrafista. Pedi para ele dar um foco para vocês. Está vendo esses pontos brancos aqui? São ferrões, né, Alessandro? Sim. São ferrões, né, as abelhas vêm se defender e acabou pegando o celular, justamente pelo fato da cor ser preta. Onde ela vai atacar direto a cor escura. Tá. Você estava comentando sobre essa vestimenta que nós estamos aqui, que ela não enxerga o branco, né? Ela vem nessa tela preta. Correto. Justamente que é o objetivo, né, da tela preta, para a gente saber se a abelha está sendo defensiva ou não. Por isso que tem essa telinha somente na frente preta. E agora para comentar sobre esse legado, essa tradição do apiário aqui em nossa cidade, estou lá da Talita. Talita, é uma tradição de família, né? Isso. O apiário, ele existe há mais de 10 anos, né, que foi meu pai que começou através aqui no município, que começou com alguns cursos e aí, infelizmente, ele veio a falecer. E eu e a minha irmã, e através da parceria com o Alessandro, né, que vem dando bastante apoio e também tem muito conhecimento técnico, a gente está dando continuidade.